Mais spoilers de One Piece 1047, Kaido dá um exemplo de como alguém como Roger que não era usuário de Akuma no Mi, foi capaz de conquistar o mundo, porque habilidades não são a chave para isso, ele acrescenta que ambição, haki, é o que supera tudo, e então ele usa um novo ataque contra Luffy, na parte final Luffy fala para Momonosuke e pede que ele faça algo para proteger a ilha de Onigashima, e então Luffy faz um punho muito gigantesco, maior que a ilha de Onigashima e se prepara para atacar Kaido, também podemos ver essa possível imagem que foi vazada de Momonosuke enquanto ainda era criança com lágrima nos olhos, o que pode indicar o seu flashback, E voltando para o presente podemos ver a ilha de Onigashima no céu, Momonosuke na sua forma de dragão com lágrimas nos olhos, e ao seu lado o que parece ser Yamato com a mão em seu rosto, o que indica que ela está bastante emocionada, será que Luffy derrotou Kaido e por isso eles estão emocionados? E então galera, essa imagem aí foi encontrada na OPEX, até o momento eles não confirmaram nada se é fake ou se é uma imagem real, é um spoiler verdadeiro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa esse likezão, se inscreva no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo.